Fala pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu tô sempre repetindo aqui sobre as oportunidades que eu trago aqui várias vezes, tá? E algumas pessoas têm aproveitado essas oportunidades. São coisas que eu faço, eu faço, eu coloco a mão na massa e compartilho. Eu poderia até ficar quieto, porque, vou dar um exemplo, na época das Olimpíadas lá que eu sempre falo, teve uma pessoa que colocou a mão na massa, né? E acabou conseguindo faturar uma grana ali naquela época, né? E eu tava fazendo praticamente tudo sozinho. Agora tá tendo a NBA, tá? Eu tô fazendo a NBA lá no All Sports Club, já consegui alguns cadastros, já consegui levantar uma grana lá também, né? E receber algumas comissões lá no All Sports Club. Esse ano aqui tem Copa, tem eleição, né? Aliás, essa parte de eleição tá pegando fogo. Eu falei outro dia aqui também sobre Pablo Marçal, que vai ser candidato, ele é do nosso meio aqui do marketing digital. Então, tudo dá pra gente aproveitar o tráfego pra poder monetizar o nosso conhecimento, monetizar o nosso conteúdo, na verdade, tá? E aí, outro dia também, uma pessoa comentou aqui, falou assim, ah, mas você é só mais um que quer vender curso, tá? Vender alguma coisa assim. E todos nós que estamos aqui, tanto eu que estou aqui, como você que tá aí, você também tá aqui pra aprender a vender. Você também quer aprender a vender, porque a gente vende toda hora. A gente vende nossa imagem, a gente vende nosso currículo pra uma empresa, e a empresa acaba comprando aquela ideia, nos contratando. E todo momento a gente precisa vender o nosso serviço, né? Dentro da empresa, vender a nossa hora. Enfim, tudo isso daí, tá? Tudo faz parte do jogo, tá? Mas aí vem a pergunta, será que é preciso mesmo você comprar um curso pra poder ter sucesso e começar a ganhar dinheiro aqui através da internet? Começar a ganhar dinheiro aqui através do YouTube? Começar a ganhar dinheiro através de canais Dark? Será que é preciso mesmo? Bom, o Rafael é uma das primeiras pessoas que acompanha aqui o meu canal. Foi um dos meus primeiros alunos que eu tive lá no outro treinamento que eu tive, né? Foi meu primeiro treinamento, na verdade, né? A gente até já escuta falar assim, quando você não tem vergonha do seu primeiro treinamento é porque alguma coisa até errada, né? E hoje em dia eu vejo que foi um negócio bem básico que eu fiz, mas ele acreditou em mim, comprou lá o treinamento, pôs em prática, né? E depois de lá pra cá, esse treinamento nem é mais vendido, tá? Nem é mais vendido, já faz muito tempo. E aí ele vai mostrar pra você como que ele fez pra poder ter os resultados dele. Você vai ver agora, com esse depoimento dele aqui, bem rapidinho, de um minutinho e pouco, se é preciso mesmo você comprar um treinamento pra você poder ter resultados na internet. É claro que quando você compra um treinamento, você já tem tudo empacotado, né? Qual que é a diferença de você estudar gratuitamente aqui, caso você não possa investir agora? Como eu acabei de receber um áudio agora de uma pessoa, falou, olha, o Rafa Silva tá fazendo uma promoção e eu não vou poder agora investir. Qual que é a diferença, cara? A diferença é que dentro de um treinamento tá tudo empacotadinho pra você. Mas muitas das coisas que eu falo, que o Rafa fala, que o Erivelto fala, o que várias pessoas falam, tem na internet. Só que você vai precisar ficar procurando, talvez você vai demorar meses pra encontrar tudo esse conteúdo. E dentro de um treinamento tem a nossa experiência. Então essa aqui é a diferença. Mas você acha que é preciso, que você só vai ter resultado. Ou você acha que você não tem resultado, porque você não tem condições de comprar um curso. Escuta agora esse depoimento aqui do Rafael. Depois você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Bom, então escuta agora aí o depoimento do Rafael, o que ele me mandou. E aí você tira suas próprias conclusões. Fala, Gutenberg. Boa tarde, cara. Tudo bem? Rafael. Cara, eu tenho uma notícia legal aí pra te dar. Eu tenho um dois... Eu tenho já o segundo canal monetizado, tá? Atenção, ele tá com o segundo canal monetizado, beleza? Por enquanto eu tô só monetizando só com AdSense, tá? Eu não tô colocando ainda link pra vender como afiliado, não. Ontem uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, um vídeo bem antigo meu que mostra como fazer vídeo no Canva. E essa pessoa me perguntou assim, ah, mas esse tipo de vídeo monetiza? Eu falei, monetiza, é só você colocar um link de afiliado na descrição, tá? Às vezes o pessoal acha que monetizar é somente com AdSense. No caso do Rafael, que ele tem essa consciência, né? Mas ele tá monetizando esses canais, tem dois já, só com AdSense. Mas tudo isso, cara, só com o teu conteúdo. O teu Edu Erivelto. Presta atenção, meu Edu Erivelto. Agora escuta o que ele vai falar aqui. Então, cara, nessa semana eu vou fazer um vídeo. Eu não gosto muito de mostrar a carranca, né? A carranca é meio esquisita, feiona. Mas eu vou fazer um... Vou mostrar a tela do computador, tá? E que é pra você colocar como depoimento, entendeu? Agora, ressalte. Obrigado, Rafael. Obrigado por compartilhar aí, tá bom? Só esse áudio aqui, eu sei que já vai ajudar bastante gente. Você tem que... Eu vou lhe pedir... Ó, ressalte. Olha o que ele vai me pedir. Dá uma olhada aqui, ó. Presta bastante atenção. Você que acha que você não tem resultado porque você não consegue comprar um curso. Pra ressaltar que isso é sem ter comprado... Aliás, o único curso que eu tenho é o Tube News, né? Que eu nem sei se você ainda tá com ele rodando. Esse curso não vende mais, tá? Tem algumas coisas que eu entregava lá, algumas ferramentas que parou de funcionar. Coisas que eu comprei de fora do Brasil, eu revendi aqui. Na verdade, eu nem revendi. Quem comprava o treinamento, eu entregava uma ferramenta gratuita. Então, esse treinamento não existe mais. Até algumas pessoas pedem a filiação, não sei como é que consegue. Se você pediu a filiação alguma vez desse produto meu aí, você vê lá na Hotmart, você vai ver ele. Aí tá com a filiação fechada, tá tudo fechado. A gente não vende mais. Mas dá uma olhada aí. Mas é só com o seu conteúdo, entendeu? Então, é uma forma de gratidão minha, tá? Minha da minha família, né? Com o seu conteúdo, entendeu? Então, vou voltar aqui. O único curso que eu tenho é o Tube News, né? Que eu nem sei se ainda tá com ele rodando. Mas é só com o seu conteúdo, entendeu? Então, é uma forma... Cara, o Rafael é um dos caras, se você for aqui abaixo do vídeo, ou de vários vídeos, vai ter comentário dele aqui. Ele assiste praticamente todos os vídeos que eu posto aqui. Deixa um comentário, agradece. E aí ele sempre quietinho na dele. Fazia um tempo que a gente não conversava. E agora entrou em contato comigo pra dizer que monetizou o canal, né? Monetizou com a AdSense, no caso. Ele e a esposa dele estão trabalhando junto, com a habilidade que eles já tinham, gravando sem precisar aparecer, tá? Muitos dos vídeos dele não tem nem a voz dele. E aí tá monetizado, então só com conteúdo gratuito, cara. Faz tempo já que ele acompanha. Mas é possível você ganhar dinheiro aqui no YouTube, ganhar dinheiro com canais Dark, que é canais sem precisar aparecer, somente assistindo conteúdos gratuitos. Então, você precisa começar, né? O que você precisa fazer é começar. E aí depois, com um pouquinho, agora ele começou a monetizar, daqui a pouco ele vai comprar um treinamento, vai comprar outro, vai se especializar numa edição de vídeo, vai começar a contratar pessoas pra fazer roteiro pra ele, contratar pessoas pra gravar o áudio pra ele. E aí que ele evolui, tá bom? Então, você que acha que a gente tá aqui somente, é pra vender, ou somente você, só vai ter resultado se você comprar alguma coisa, você tá totalmente errado, cara, tá? Tem conteúdo gratuito aí, não só no meu canal, tá? Tem canais aí que tem muito mais conteúdo, e às vezes até com mais detalhes de riqueza do que o meu aqui, tá? Uma de gratidão minha, tá? Minha da minha família, né? E eu vou fazer um vídeo mostrando a tela, aí você coloca, você coloca lá no seu canal, tá? Que é pra poder o pessoal saber que o conteúdo é válido, é bom e ajuda, é eficaz. Certo, cara? Obrigado por tudo, cara. Obrigado por tudo. E daqui a alguns dias a gente vai comprar um pack, o pack de personagens, o pacote de personagens. Valeu, cara, abraço, tudo de bom. Fica com Deus. Bom, é isso aí, tá bom? Então o pack de personagens, se você quiser saber, o link tá aqui na descrição. Se você quiser conhecer o Erivelto, também tem um curso gratuito dele aqui na descrição, tá bom? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, e deixe seu comentário aqui abaixo, alguma experiência sua também, ou alguma pergunta que pode virar um vídeo daqui uns dias também aqui pro canal, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.